o quanto isso te motiva, tendo aí o seu histórico recente com o próprio Tite na seleção, o quanto isso é ou não mais um ponto de motivação para você em 2022? Cara, o meu foco é o Corinthians hoje. Então, não adianta, obviamente que sei, é um ano de Copa do Mundo, todos os jogadores sonham, pensam em jogar uma Copa do Mundo, porém, eu acho que devido esse meu último ano ser um ano bem complicado, um ano difícil, e aí, quando houve o acerto com o Corinthians, então, hoje, no momento, eu não estou vendo outra coisa a não ser o meu foco dentro do Corinthians, a não ser dentro do meu clube. Então, eu não consigo pensar hoje em seleção brasileira antes do meu trabalho aqui. Então, o meu foco hoje está 100% dentro do Corinthians, o meu trabalho, a minha ambição é aqui dentro. O que pode acontecer, como eu sempre falei dos outros anos, as coisas, se tiver acontecendo na minha vida, sempre aconteceram naturalmente. Então, se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não, estou muito feliz de ter retornado para a minha casa, de estar fazendo, principalmente, o que eu passei no último ano, de estar fazendo o que eu amo, que eu fiquei muito longe dos gramados por muito tempo. Então, o meu foco hoje é aqui dentro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau.